Você tá vendo aí o Júnior Baiano e o Palmeiras vai pro ataque de novo, Juninho. É habilidoso esse Juninho, é habilidoso esse Juninho, falta nele, falta do Jorginho Paulista. Chegou por baixo ali, atingindo o jogador do Palmeiras. Hoje, depois do futebol, segundo capítulo da minissérie, é Jesus. Você tá vendo aí o Basílio. Ele fica ali pela área, mas a jogada de cabeça não é o forte dele. Por lá está o Paulo Turra, Magrão, Galeano, o ar se bateu, reclamou que o Pedrinho tava muito perto da bola. Tá vendo aí o capitão Galeano ajeitando a abraçadeira. E apenas lateral para o Palmeiras. Aí Juninho, é bola na área do Vasco, cruzamento. O Juninho do Vasco fez o corte bem feito lá atrás. Clebson, Romário, capitão do Vasco tocando de primeira. A bola passa, chega pro corte de Arce. Este é Fernando. Faz o trabalho com o Magrão. Partiu pela direita, Arce. Juninho vai cair aqui pela direita, ele faz o toque pra Juninho. Arce segue no lance, recebe de volta. Insiste com Juninho aqui pela direita. O Divão sai na marcação, ele fez o toque. Pra Magrão, cruzamento pra área. Júnior, baiano, cheio de moral. Ajeita no peito e deixa com o goleiro Elton. Aí Jorginho. Ele e Romário que foram companheiros na seleção brasileira. Tetra campeã mundial em 94. São poucos daquela seleção que continuam. Que continuam jogando. O Tafariot tá jogando fora do Brasil. O Jorginho tá aí. O Romário tá aí. O Bebê tava jogando na Bahia. Agora, acerta um outro contrato. São poucos. O Dunga parou. O Branco parou. Márcio Santos continua jogando. O Daí continua jogando. Mauro Silva também. Mauro Silva também. Tá certo. Não são tão poucos assim, não. Aí o Jorginho é paulista. Trabalha pra Pedrinho. Aí o Jorginho. O Zinho também continua jogando. Aí parou. Outra vez, Jorginho. Cafu que substituiu o Jorginho na final. Também continua. Viola. Viola que não fica no banco de reservas hoje, Renato Ribeiro. O que aconteceu com o Viola? Olha, ontem ele retirou um sinal da coxa esquerda. E disse que estava sentindo um incômodo muito grande na coxa esquerda. E pediu pra não ficar no banco. Essa é a versão oficial do Vasco. Teve um lá quando nós mostramos o banco de reservas. Que o Viola não está no banco de reservas do Vasco. Sérgio bateu pra frente. Passamos dos 12 minutos. Passamos dos 12 minutos deste primeiro tempo. Vamos conversar com nossos amigos da internet. Mas já não vamos. Vamos esperar a definição desse lado. Vamos lá. O Palmeiras deve contratar jogadores famosos para a Libertadores de 2001. O Palmeiras se livrou de algumas estrelas importantes. Está fazendo uma grande campanha com a garotada aí crescendo e evoluindo a cada jogo. Sim ou não? O Palmeiras deve contratar jogadores famosos? Você responde nesse endereço que você está acompanhando aí. É a participação dos nossos amigos internautas. A alta em cima do Basílio. Passando dos 13 minutos. Primeiro tempo 0x0 em São Januário. Aí o Fernando. O Vasco que joga no sábado pela João Avelange. Vai a Curitiba jogar contra o Paraná. O Palmeiras joga com o São Caetano no Parque Antártica. Cruzeiro e Grêmio ficam esperando a definição. Seus aniversários. Do confronto de Vasco e Paraná são aniversário. Do Cruzeiro e do confronto de Palmeiras e São Caetano são aniversário do Grêmio. Cruzeiro e Grêmio mais uma vez mostrando a força da tradição do futebol mineiro e do futebol gaúcho. Aí vem o Vasco. Jorginho Paulista. Mais abertura para Euler. Puxou mais atrás para Jorginho. Faz a inversão da jogada. Trabalha com o Clebson lá pela direita. Lá vem o cruzamento. Vem bola para a área. Sérgio olhou. Arce toca de cabeça. Sai tocando bem com o Magrão ali pelo meio. Olha o Flávio. É bom jogador. Fez o toque, ajeitou, deixou a redondinha para o Magrão. Arce. E aí o Basílio. Para cima do Divã. Ele puxa a jogada aqui pelo meio. Trabalha mais atrás. De lá aparece Fernando. Olha como ele põe bem o lance Juninho. Bateu para o gol. A bola pegou no Divã no meio do caminho. Foi para fora esse canteio. Noronha e Falcão. O Divã joga mais para a esquerda. O Junão Baiano joga mais para a direita. E o Divã está saindo para acompanhar o Juninho. Ele não tem velocidade para acompanhar o Juninho, não. Ele agora vem atrás do Basílio, né? E deixou o buraco ali onde ele deveria estar. Se ele vai ficar atrás de um jogador no mano a mano, evidentemente que alguém precisa cobrir o setor dele. Agora, o jogo esteve muito veloz. Daí então os dois times terem criado algumas oportunidades. Não seria mais normal esperar o Divã pela direita e o Juninho Baiano pela esquerda, Falcão? Eu também esperava isso. Me surpreendeu o Juninho Baiano pela direita. Aí a cobrança do arce bola para a área. Fernando ali pelo meio. Insiste o Palmeiras, a bola batida para o gol, saiu à esquerda. No gol do Elton, apenas tiro de meta para o Vasco. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Itaú, o lugar certo para investir o seu dinheiro. Aí, Juninho. Quem trabalha mais lá atrás é Paulo Miranda. Bola enfiada na frente. Para o Euler, saia a marcação em cima dele. Juninho, você está revendo aí a falta em cima do Euler. O Romário tenta, toca de primeira, toca errado. Volta para fazer a recuperação o Clebson. Bota na frente para Juninho. Chega por lá. O Thiago Silva toca mais atrás, tenta receber de volta. Era o Fernando quem estava no lance. Thiago Silva estava ali, só esperando para receber o passe do Fernando. Agência Paulista de novo. Encara a marcação, ele gosta de apoiar, gosta de partir para o ataque. O Marcio diz que não houve nada, então dá apenas tiro de meta para o time do Palmeiras. Linha direta, amanhã, depois de Laços de Família. Daqui a pouquinho nós vamos conversar, vamos ver. Vamos ouvir aí a voz do torcedor. Você viu aquele amigo que já trouxe a televisãozinha dele mesmo? Já colocou ali? Já pegou. A galera já gostou. Daqui a pouquinho nós vamos lá conversar com o torcedor do Vasco, conversar com o torcedor do Palmeiras. Saber o que ele está achando do jogo, o que eles estarão achando do jogo. Daqui a pouco nós vamos lá. Assim que tivermos condições, conversar com o torcedor do Vasco e do Palmeiras. Aquele era o torcedor, uma mãe, eu estou na TV. É, está certo. Na minha. Aí partiu o Basílio, junto à linha de fundo. Vai para cima da marcação de Júnior Baiano. Tocou na frente, o Júnior Baiano esticou a perna esquerda. Comete a falta e o Márcio Rezende em cima do lance, hein, Wright? Ele está em cima do lance desde o princípio do jogo. É, o Márcio Rezende é um dos melhores árbitros do Brasil. Inclusive até corrigiu uma injustiça que eu cometi na semana passada ao não citá-lo dentro dos cinco melhores árbitros brasileiros. Arbitro de Copa do Mundo, experiente e excelente árbitro. Confesso que eu achei estranho, mas não quis falar nada, né? Eu corrigi a injustiça, né, Galvão? Está certo. Vamos aí chegando aos 18 minutos deste primeiro tempo, 0 a 0, em São Januário. Ótimo público em São Januário, como vai estar lotado para Cantatica na próxima terça-feira. É a decisão da Mercosul, Vasco e Palmeiras hoje, terça, Palmeiras e Vasco. Arce vai para a cobrança, sempre ali os quatro jogadores do Palmeiras. Atormentando a vida da defesa do Vasco. Flávio, Paulo Turra, Galeano, Arce bateu direto, exagerou, pegou mal na bola. Jogou para fora, é só tiro de meta. O jogo é bom, Falcão? Eu diria que o jogo é muito bom. Velocidade, marcação. O Palmeiras me parece melhor no campo, que marca melhor, sai no contra-ataque. O Vasco tem que precisaria o Julinho e o Pedrinho encostar um pouquinho mais no Romário. O Romário está muito isolado na face, não está conseguindo fazer aquilo que ele gosta de fazer. Dá para fazer um, dois, aquela tabela rápida. Então, talvez o Pedrinho chegue um pouquinho mais, o Julinho chegue um pouquinho mais para dar opção para o Romário. E o Palmeiras faz a marcação correta e explora o contra-ataque. Aí o Divan, sai jogando com o Júnior Baiano. Já se a opinião de Sérgio Noronha. Nesses primeiros 18, vamos aproximando dos 20 minutos deste primeiro tempo. O Jorginho fica ali como um segundo volante mais atrás e o Basílio fica na marcação dele. Aparece o Paulo Miranda. Recebe. Tenta enfiada de bola, não é muito o negócio dele não, né? Euler, filho do vento, motor para correr, Paulo Turra foi nele, é falta. Lance de muito perigo agora contra o Palmeiras. O Vasco já teve uma cobrança de falta com o Arce. Aí você está revendo o lance, Paulo Turra na marcação em cima do Euler. Chegou empurrando por trás ali o Euler, é isso, Heide? É isso aí, perfeito. É uma repetição, ó o lance, ó. Braço, segura, direito e o empurra. Perfeita a marcação e o Marcezene mais uma vez a um metro da jogada. Eu repito, o Palmeiras teve uma cobrança de falta. Muito perigosa contra o time do Vasco na cobrança do Arce. Desviou na barreira e foi para fora. O Vasco meteu cinco faltas, o Palmeiras já fez seis. E ali a barreira sendo montada. E de onde vier ali é chumbo grosso para o Sérgio. Se vier do Romário, se vier do Juninho, se vier do Pedrinho, de onde vier, a coisa é complicada ali nessa cobrança do Vasco. Ainda tem o Júnior Baiano para bater forte atrás. Acho que é o Romário que vai partir para essa bola, hein? Ou ele ou o Pedrinho. Autoriza a Marcezene de Freitas. Vem Júnior Baiano, saiu da bola, Predin bateu a bola, subiu demais e foi para fora.